E no vídeo de hoje, a McLaren planeja uma grande atualização e talvez uma possível versão B-Spec de seu carro. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Fórmula 1 Esports. Se você puder, já deixa seu like e se inscreve no canal. A McLaren finalmente vai receber uma grande atualização esperada para o grande prêmio do Azerbaijão. Enquanto a equipe tenta corrigir suas fraquezas e tenta alcançar suas metas de 2023. Mas a primeira repaginada do MCL 60 provavelmente não mudará muita coisa. Já que até o momento, o carro demonstrou um ritmo de corrida muito abaixo do esperado. Ficando apenas na frente da Williams, Alfa Romeo e Alfa Tauri. Na média geral de ritmo de corrida em 2023. É por isso que a McLaren está mais uma vez falando sobre melhorias futuras. O que inclui outro grande pacote de atualizações este ano. O que se especula uma tentativa de trazer um carro B-Spec. Uma mudança tardia de direção de desenvolvimento em 2022 prejudicou muito a McLaren na temporada de 2023. O MCL 60 chegou em uma plataforma que não agradou quase ninguém. O carro teve pequenas atualizações em GEDA e na Austrália. Mas o grande prêmio do Azerbaijão é a primeira chance real de trazer uma grande atualização este ano. Esperamos ver revisões ao redor dos sidepods e do piso. Especialmente a borda do piso. Já que esta é a área em que a McLaren percebeu no final do ano passado que estava seguindo a filosofia de design errada. Mas enquanto esta atualização está sendo preparada, a McLaren também conduziu uma grande mudança técnica e afastou o diretor técnico James Key. Que foi substituído por uma equipe técnica executiva tendo como principal nome David Sanches que vem da Ferrari para ocupar o time da McLaren a partir de 2024. De acordo com esse gráfico, desde 2018 a McLaren ano após ano vem melhorando seu ritmo de corrida. Ou seja, eles apesar de não brigarem na frente do pelotão, estavam indo na direção certa. Mas em 2022 tiveram uma queda acentuada de desempenho. E se continuar assim em 2023, provavelmente esse gráfico vai lá para baixo. Na Austrália, o ritmo de corrida da McLaren foi algo para esquecer. Eles tiveram o segundo pior ritmo na corrida, andando na frente apenas da Alfa Romeo. Os pontos que eles ainda conseguiram conquistar lá, foi devido a todo aquele caos na corrida. E no ritmo geral, eles ficaram bem abaixo do que se espera de uma McLaren. Equipe, inúmeras vezes campeã mundial. Mas a McLaren provou ser bastante hábil em alcançar seus rivais. E replicar boas ideias de outras equipes durante o tempo em que Key esteve no comando. Portanto, a McLaren deve estar confiante de que esta atualização resultará em um passo decente na direção certa, com a equipe sugerindo até que possa valer alguns décimos de segundo. A atualização de Baku seria apenas o primeiro passo, e a equipe espera que este seja o início de um avanço rumo ao topo do meio de pelotão. Há três grandes rodadas de atualizações planejadas em 2023, todas as quais a McLaren espera que valha alguns décimos de segundo, com o objetivo de ter o quarto carro mais rápido no final do ano. Os upgrades de Baku é a primeira grande atualização. O segundo pacote está previsto antes da pausa de verão. E por fim, a terceira e última grande atualização chegará após a parada de verão. O segundo pacote de atualização será o mais abrangente, e as mudanças serão maiores. O chefe da equipe, André Estela, já alertou bastante sobre isso, comparando essa maior atualização como sendo o carro B-Spec. Mas se formos verificar a fundo, é um pouco complicado fazer isso, já que para trazer um carro B-Spec, você precisa mexer no chassi, o que é bem caro, e o teto de gastos hoje não permite mais que isso seja feito. Porém, isso mostra o quanto a McLaren está empenhada em revisar o design do carro, ou pelo menos o quanto está disposta a prometer que o mudará. Mas os fãs querem ver desempenho. Não adianta nada falar em atualizações robustas se isso não se refletir em desempenho na pista. Ainda mais, vindo de uma equipe tão tradicional que foi campeã do mundo com a Ayrton Senna. Sabemos que tudo na Fórmula 1 leva tempo, e não há receitas mágicas. É preciso ter paciência e muito trabalho para que as coisas comecem a acontecer. E para que os resultados apareçam, é preciso começar mudando algumas estruturas internas. O CEO da McLaren, Zach Brown, começou a questionar se mudanças estruturais eram necessárias na segunda metade de 2022. Stella foi promovido na McLaren, e isso foi um catalisador para a reestruturação. Isso implica dizer que o antigo chefe era mais resistente às mudanças, enquanto Stella já é bem mais aberto a elas. Stella espera que a sua equipe técnica possa fornecer uma nova abordagem e uma nova perspectiva para ajudar a levar a McLaren de volta ao topo. Ele está determinado a acelerar a taxa de desenvolvimento do carro, bem como incentivar ideias melhores. Mas isso é, obviamente, uma jogada de longo prazo, projetada para garantir que a McLaren alcance aquele objetivo muito falado de ser uma equipe líder novamente até 2025. Mas no curto prazo é muito difícil que vejamos a McLaren forte, pelo menos não na minha opinião. E baseio isso no fato de que o chefe de conceito da Ferrari, David Sanchez, só irá para a McLaren em 2024. Um período de transição é necessário, e o tempo corre contra a McLaren nesse momento. Mas algumas medidas foram tomadas enquanto Sanchez não chega na McLaren. Isso inclui mais envolvimento prático de Stella com mecanismos técnicos, e também a implementação de uma lenda do design da McLaren, Neil Oatley, um membro-chave da equipe de design da McLaren por décadas, incluindo cinco carros vencedores de títulos de 1989 a 1999. Ele ainda trabalha para a divisão de corrida como diretor de design e desenvolvimento, mas assumirá mais responsabilidades para a equipe durante esta transição. A McLaren também contará com um membro sênior de seu departamento de desempenho de veículos e engenharia de corrida, para assumir mais responsabilidades na concepção de conceitos e análise de desempenho, para que com isso preencha mais lacunas. Além das mudanças no nível da gestão, a McLaren iniciou uma importante campanha de recrutamento de engenharia desde o ano passado. Isso é para corrigir um déficit de pessoal criado pela redução de sua equipe para se preparar para o limite de custos em 2021. Mas, eles já estão contratando nomes de peso, e uma de suas contratações incluem o chefe de tecnologia e aerodinâmica da Aston Martin, Mariano Alperin, anteriormente chefe de aerodinâmica da Honda e depois da Sauber. Essa contratação é citada como uma das mais importantes da equipe e muitos passos importantes estão sendo dados para que a equipe torne a se recuperar de um período difícil e volte a ser a equipe líder na Fórmula 1. Mas quero saber a sua opinião. Você acha que a McLaren irá voltar ao topo do grid? Diz aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.